A segunda onda da Covid-19 já atinge diversos países da Europa. Esses países se veem tendo que adotar novamente medidas de restrição de circulação de pessoas para evitar o espalhamento da doença, que dessa vez atinge os mais jovens e tem uma alta taxa de transmissibilidade. Para entender um pouco mais sobre essa situação, convidamos a professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Maria Rita Donalizio Cordeiro. A professora tem experiência na área de saúde coletiva e epidemiologia e fala também sobre o que podemos aprender sobre a segunda onda na Europa para o contexto brasileiro. Primeiro, obrigada pelo convite para poder conversar com vocês. A primeira onda na Europa surpreendeu todo mundo. A partir de 13 de março, mais ou menos, o número de casos da Europa já era maior que o da China. E, rapidamente, em uma semana seguinte, os casos dobravam de três a quatro dias, uma rapidez muito grande, uma subida exponencial da curva. Enfim, mas a resposta de vários países foi muito rápida. No meio de abril já tinha lockdown, já tinha o pico da doença, já estava caindo. Então, em algumas, principalmente nos países em que a gente viu o maior impacto, na Espanha, na Itália, houve medidas não farmacológicas rapidamente e o pico em abril, segunda semana de abril, já estava caindo. Rapidamente, essa curva desceu por causa dessas medidas, né? E foi no final... E aí chegou o verão, irritavam, já ganhou, todo mundo já... As curvas caíram muito, mas uma parcela grande da população permaneceu isolada. E, com o verão, com a abertura, com o fim do isolamento, as festas, os encontros foram sendo retomados. E, no fim de julho, começo de agosto, a gente viu um crescimento consistente da incidência em vários países. E uma coisa que nos chamou a atenção foi que esse crescimento foi rápido também. E, agora, no fim de outubro, novembro, a gente percebe que nos países em que se mantiveram... Que o lockdown da primeira onda foi mais rápido, esses países atingiram curvas até maiores na segunda onda, né? Então, isso por quê? Porque tem uma população que se resguardou, uma população que estava isolada e que agora está... E que, nesse verão, se expôs mais, né? Isso pode explicar essa retomada tão rápida da transmissão. E, principalmente, entre os mais jovens. A população mais jovem foi acometida. Foi mais acometida. O que explica um pouco que a mortalidade não é tão alta, não foi tão alta até em alguns países, baixa em relação à primeira onda. Essa mortalidade pode ser explicada também pela maior experiência das equipes de assistência. Já se conhecia algumas repercussões cardiovasculares, uso de anticoagulantes, ou não uso precoce da ventilação mecânica, manobras fisioterapêuticas. Tem uma série de providências, assim, o uso do corticoide nessa síndrome de exacerbação inflamatória. Então, teve uma melhora substancial da assistência aos pacientes graves. Isso teve impacto também na mortalidade. Tem uns estudos que mostram a circulação, algumas mutações virais que podem estar associadas com a maior transmissibilidade do vírus na Europa agora, na Espanha. Então, provocando uma rapidez maior de espalhamento da doença, né? Embora esses estudos mostrem que não teve impacto na gravidade, né? Não é um vírus mais bonzinho, com a menor virulência, por exemplo. Embora a gente tenha estudos que já encontrem algumas mutações associadas a casos leves, mas ainda muito restritos, e isso não necessariamente significa que essas variantes virais vão rapidamente substituir as variantes mais virulentas, né? Isso pode levar anos. Então, a gente ainda tem muita especulação, ainda tem muita coisa para aprender. Professor, voltando ali na questão de estar atingindo os mais jovens, e também ter relação com a menor letalidade, por que, né, que essa população está sendo atingida agora? E quais os perigos, né, mesmo que seja menos letal para os mais jovens, quais os perigos de estar circulando entre essa geração, né? É, a gente sabe, né, que tem um impacto menor, a gravidade é menor, mas é impossível a gente achar que essa população jovem não tenha contato com os seus idosos, os seus familiares, pessoas no trabalho, mesmo jovens com doenças crônicas que têm a mesma suscetibilidade aos casos graves do que os idosos. Então, não existe uma separação entre essas populações, para a gente achar que tudo bem circular entre os jovens, né? E como é uma doença de circulação muito rápida, intensa, isso significa milhares de casos, e isso em números absolutos de pessoas afetadas pode ser muito grave, né? Então, é difícil pensar em só proteger uma faixa da população. E a partir desse olhar para essa segunda onda na Europa, o que a gente pode aprender para o como essa doença tem se comportado no Brasil, e será que vamos ter uma segunda onda? Então, essa discussão, se é segunda onda ou se não é, é controvérsia, né? A gente tem realmente agora observado um aumento da incidência em algumas regiões, em algumas cidades. As epidemias que ocorreram no Brasil, nas regiões, nas cidades, foram muito heterogêneas. Algumas com curvas muito rápidas, como na região norte, Manaus, chegando a um estresse também do serviço de saúde. Outras mais lentamente, subindo mais lentamente, mais tardiamente. Então, não dá para achar que vai ser igual, a resposta vai ser igual. De qualquer forma, nós não tivemos um lockdown como na Europa, né? Mas a gente teve em muitas cidades, a gente teve populações que se isolaram, que se protegeram, né? E o nosso medo é que ainda existam, a gente sabe que existe uma população muito grande de suscetíveis ainda, idosos que conseguiram se resguardar, doentes crônicos que realmente levaram a sério esse afastamento, esse isolamento. Então, o nosso medo é de um liberô, né? Geral, de uma circulação maior, principalmente desse vírus com maior transmissibilidade, que possa afetar, tem alguns pesquisadores que falam em bolhas de suscetíveis que estouram, quer dizer, pessoas que começam a se expor e não tinham tido contato com o vírus nos primeiros meses da pandemia, né? Estariam agora suscetíveis. Então, pode acontecer isso, inclusive de formas diferentes nas regiões, nas cidades, porque as respostas foram diferentes também. Algumas regiões responderam rapidamente, que tiveram políticas e medidas de controle não farmacológicas mais efetivas, outras que rolou, né? A gente ainda conhece pouco aspectos da imunidade conferida por esse vírus. A gente ainda tem muito o que aprender. Tem alguns estudos que mostram a queda de anticorpos muito rápida depois da infecção. É um trabalho no Reino Unido com mais de 360 mil pessoas, que mostrou uma queda de 26% dos níveis de anticorpos, depois da infecção. Mas isso quer dizer o quê? Será que essas pessoas podem se reinfectar? Ou existem outros aspectos da imunidade celular, alguns anticorpos neutralizantes que podem segurar uma segunda infecção, ou essa segunda infecção poderia ocorrer com menor gravidade? A gente ainda está muito cedo para saber. Hoje se fala nos super transmissores, não só aqueles indicadores do RF efetivo de transmissibilidade, mas a importância de eventos que são responsáveis por muita transmissão, ou pessoas que são responsáveis por um número enorme de infectados. Então, as medidas de diminuição das aglomerações, uso de máscara, isolamento, continuam. Isso é muito importante porque a gente ainda não tem resposta. A gente ainda não consegue. É o que a gente está vendo na Europa. Isso aí pode voltar. A gente tem uma população suscetiva imensa ainda no país. Nem tanta segurança que quem já foi afetado pode, no médio prazo, longo prazo, ser afetado novamente. Então, acho que as medidas continuam. Embora esteja todo mundo exausto, mas a gente ainda precisa manter os cuidados. Tá certo. Obrigada, professora, por aceitar o convite. Tá bom. Obrigada, Diana. 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 E aí